Fala galerinha, nóis aí de novo, ó É... a maquininha tá furando Tá lá, deixa eu dar um zoom, ó Tá lá furando Tá pertinho dos 50 e parou Parou, tem que ir lá dar um indicado na corda Eu pus ela pra rodar bem devagarzinho Aí Eu pus ela pra rodar devagar Ficava numa chaclaiação da porra Então eu abaixei a marcha lenta dela um pouco Pra ela conseguir parar de chaclaiar Aí, ó Tá cortando, tá furando Tá furando Tá furando bonito E eu tô aqui, ó Véspera de Natal Só olhando a maquininha trabalhar Beleza, galera? Então tá bom, tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Obrigado.